Cidadezinha do interior, isolada, celular mal pega por essas bandas. Olha no trânsito, Padre Ramiro. Que trânsito, Eurico Júnior, que trânsito! Olha pra isso aqui. Isso aqui passa um carro na vida, outro na morte. Falando assim, seu Azul até parece um lugar pacato, né? Que nada. Alguém queria te matar. Você me devolveu a vida. A cidade é pequena, mas seus segredos são enormes. Finalmente eu vou ter meu acerto de contas com o Serraço. Nessas ruas, nessas casas, vive o inesperado. É como se alguma coisa me pregasse no chão e me impedisse de sair de Serra Azul. Existem lugares que guardam grandes histórias. E histórias que guardam grandes segredos. Serra Azul. Então é aí que tá a riqueza do mundo. Em novembro, dos vencedores do M, Agnaldo Silva e Rogério Gomes, a nova novela das nove, o sétimo guardião.